Aê, você que tá de copo na mão, já levanta, joga a fumaça pro alto pra sinalizar que o banho tá começando, caralho Quem que é amiga piranha, aê, já levanta a mão, abraça tua amiga piranha aí, deixa a hora, hein E aí DJ e Lucina, manda pra elas Fala como é que tá aí dentro da favela, fala como é que tá o movimento na favela Tem muita novinha jogando no chão a perioreca Tem muita novinha jogando no chão a perioreca Fala como é que tá aí dentro da favela Tem muita novinha jogando no chão a perioreca Tem muita novinha jogando no chão a perioreca Sente a potência do som, fica à vontade que o banho te empurra Zumba, 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 lagatumba, zumba, zumba, lagatumba, zumba, lagatumba, barulho do grave, cala, mecha puta Zumba, 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 lagatumba, barulho do grave, cala, mecha Fala como é que tá aí dentro da favela Fala como é que tá aí dentro da favela Tem muita novinha jogando no chão a perereca Fala com, fala como é que tá aí dentro da favela Tem muita novinha jogando no chão a perereca Sede a potência do som, fica a vontade do bom a gente empurra Zumba, zumba, lagartuba, zumba, zumba, lagartuba Zumba, lagartuba, barulho do grave, cala, mexa a puta Zumba, zumba, lagartuba, zumba, 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 lagartuba O barulho do grave, cala, mexa a puta